Luiz, vamos lá agora! Mas tem vidas, aqui tem! Droga! Aonde? Aonde? Aqui, na minha frente! Porque o meu amigo é grandissíssimo de um filho da puta e não me ajuda a segurar a porra da porta! Eu acho que é essa parada de cor... Eu fugi em dois, Luiz! Tira, 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 tira! A gente tava com medo de um zumbi! E ele é um adolescente! Eu acho que ele falou a primeira palavra dele! Quem? O... O adolescente zumbi? Isso! Cê enlouqueceu! Nossa! Isso! Tchau, tchau! Amém.